Vou passar a palavra para o nosso excelentíssimo prefeito, tá gente? Bom dia a todas, principalmente a todos. É uma alegria ter vocês aqui hoje para esse belíssimo café da manhã em homenagem extremamente delicida às mulheres. Nós todos sabemos que as mulheres são, na verdade, a força motriz da sociedade. A célula mater, a geratriz, aquela que faz as coisas acontecerem. E nós sabemos também que numa época de violência como essa que ainda vivemos, especialmente a violência contra a mulher, nós sabemos que a solução começa e termina nas nossas casas, sob os olhos das mulheres, das mães, que devem educar os seus filhos para que respeitem as suas filhas. Todo o machismo que nós temos hoje na sociedade, toda a agressão que nós temos contra as mulheres, nasce dentro das próprias casas, quando a mãe dá uma criação diferente para o homem e a mulher, onde atribui mais poder ao homem e tira o poder das filhas, das mulheres. Eu tenho certeza que se as mulheres se conscientizarem disso e derem uma educação igualitária, mostrando desde cedo às suas filhas que elas podem tudo, tanto quanto os homens, nós teremos no futuro breve uma sociedade em que as mulheres receberão o respeito devido. Dito isso, nós estamos aqui para comemorar, comemorar as sucessivas vitórias que as mulheres têm tido nessa luta contra a desigualdade. Dia 8 de março, nós comemoramos um dia triste acontecido na Rússia, em 1917, quando as mulheres definitivamente assumiram a luta pela igualdade. Passados pouco mais de 100 anos, ainda há muito para conquistar, mas com certeza há muito já conquistado. Nós estamos aqui hoje para celebrar essa conquista à vida nos últimos 100 anos e para reafirmar a nossa certeza de que nos próximos anos as mulheres terão a vitória total no sentido de garantia absoluta de igualdade. Parabéns a todos vocês, sucesso! Obrigada, prefeito Renato Cabral. Eu gostaria que o senhor desse uma palavrinha para nós, mulheres, Tadê Antônio. Deus criou o homem e a mulher e viu que isso era bom. É nessa harmonia que a vida acontece. Problemas culturais, históricos, fez com que chegássemos a uma quase divisão em prejuízo da mulher. Interpretação falha e boba da Sagrada Escritura, quando Deus viu que era bom homem e mulher. Mas não só enquanto gênero explícito, pois lidamos também com o problema do gênero, digamos, misturado. Não é essa a melhor palavra, mas também é um problema, é uma questão, digo melhor, a ser levada em conta. Porque está em questão a pessoa humana. Essa é a questão. É a pessoa humana. Seja feia, bonita, rica, pobre, homem, mulher. Enfim, o comemorar esse dia traz à tona a questão mesma que o nosso país está vivendo de um modo muito vergonhoso para nós, essa matança de mulheres. É um mistério. Homem mata mulher. Mulher não mata homem, senão excepcionalmente. E isso, então, merece de nós todos um estudo, um aprofundamento, que vai atingir, sim, a cultura, mas há algo mais que está aí movendo nesta direção. Então, comemorar o Dia da Mulher traz para nós a oportunidade da harmonização. E sem ideologia, sem jogar um contra o outro. Mulher não tem que ser homem, homem não tem que ser mulher. Os dois se harmonizam, que nem os instrumentos da banda, diferentes, mas se harmonizam. Buscar isso. Ninguém quer ser opositor do outro. Todos nós queremos é a harmonia, é o abraço, é o prazer de ser homem e mulher, formando um mundo de irmãos. Muito obrigado, me congratulo com todas vocês, que são mulheres cabeça, pois as conheço, conheço a muitas de vocês, assim, até pessoalmente, sei o que está na alma de vocês. não é nenhuma oposição e nem nenhuma ideologia. Que Deus abençoe a nós todos na busca da boa convivência. Muito obrigado. Obrigado, Padre Antônio, pelas sábias faladas. de wereldes, proizade. очень André, foram Tragando, patro, sábado, tomando, com uma Tragando, de quem amém. Tragando, com uma de cascara, espécie de vela. Amém. Música Viva nós mulheres! Uma salva de palmas para todas nós mulheres, gente!